Fode no meu garoto, senta no meu garoto Hoje eu vou comendo a xota, chapadão de bordo Fode no meu garoto, que é isso? Fode no meu garoto, hoje eu vou comendo a xota, chapadão de bordo As mulheres que bolarão, que só fuma no balão As mulheres que boladão, que só fuma no balão Ela tá naquele clima, ela tá naquele clima Vai deslizando na pica dos crias, vai deslizando na pica dos crias Ela quer mamar o DJ e o maneirinho também Vem mamar bebê, vem mamar neném Vem mamar bebê, vem mamar neném Ela quer mamar o DJ e o maneirinho também Vem mamar bebê, vem mamar neném Vem mamar bebê, pira Fode no meu garoto, senta no meu garoto Fode no meu garoto, senta no meu garoto Hoje eu vou comendo a xota, chapadão de bordo Chapadão de bordo, chapadão de bordo As mulheres que bolarão, que só fuma no balão As mulheres que boladão, que só fuma no balão Ela tá naquele clima, ela tá naquele clima Vai deslizando na pica dos crias, vai deslizando na pica dos crias Ela quer mamar o DJ e o maneirinho também Vem mamar bebê, vem mamar neném Vem mamar bebê, vem mamar neném Ela quer mamar o DJ e o maneirinho também Vem mamar bebê, vem mamar neném Vem mamar bebê, pira Vem mamar neném Eu te quero, eu te quero Você me quer, eu te quero Amo essa fama e deixa que eu te completo Dá atenção no Zoude, solta uma boa caralhada No pique da proze, a mulher se amarra Aê, em brasa mulher Esse moleque é bravo, não adianta, não tem como mulher No pique da proze, solta uma boa caralhada Só o Mandelão